E a nossa equipe foi até agronômica porque por lá é um dia especial. O município vai completar 57 anos e a administração municipal, mesmo com a pandemia, não vai deixar passar em branco. Olha só! Infelizmente, em função da pandemia, a gente não vai poder fazer festa, não vai poder fazer aglomeração e tal. Mas nós vamos fazer uma live, então, no dia 4, às 10 horas da manhã, 10, 10 e meia, na pracinha, onde vai ter algumas apresentações culturais, assim, só para poder assistir pelo Facebook, né? Para poder assistir de casa, para não ter aglomerações no local. Cada um assiste ao seu próprio conforto da sua casa. Além da live, como uma forma de presente para a comunidade, várias obras serão inauguradas na cidade. Seria também a própria pracinha, com o quiosque que a gente construiu ali na pracinha, nossa ponte na rua Roberto Gabriel da Silva, que é a ponte Luiz Gabriel da Silva, né? A ponte do Rio Grande do Mosquitinho, que é uma ponte que passava o trem, tinha só 3 metros de largura, a gente ampliou, fez ela toda larga, né? Com 12 metros de largura, com passeio e tudo mais. E vamos também inaugurar, fazer também a inauguração de algumas obras que nós parlamentamos também, né? Como a rua Juvenal Maçaneiro, que já está pronta, a rua Laudelino Cunha, a rua Urbano Cunha. Essas últimas até foram feitas no ano passado, né? Mas como em função da própria pandemia não teve inauguração, então vamos fazer então uma inauguração simbólica dessas obras, da rua também Saturnino Claudinho dos Santos, né? Que é a rua ali, onde vai em direção à farmácia, à padaria ali e tal, né? Que foi pavimentada, feito um recapeamento, as fotos também. Vamos fazer a inauguração dessas obras também.